Aleluia! Senhor, segundo a Tua bondade para com Teu povo, visita-me com a Tua salvação para que eu veja a prosperidade dos Teus escolhidos e me alegre com a alegria do Teu povo e me regozije com a Tua herança. Pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não atentaram às Tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das Tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o Mar Vermelho. Mas Ele os salvou por amor do Seu nome, para lhes fazer notório o Seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho e Ele secou, e fê-los passar pelos abismos como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então, creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e tragou Adatã e cobriu o grupo de Abirão. Ateou-se um fogo contra o seu grupo. A chama abrazou os ímpios. Em Horebe, fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido. E assim, trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas, maravilhas na terra de Cão, tremendos feitos no mar vermelho. Tê-los-ia exterminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedindo que sua cólera os destruísse. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra. Antes, murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Então, lhes jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto. E também derribaria entre as nações a sua descendência e os dispersaria por outras terras. Também se juntaram a Baal-peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Assim, com tais ações o provocaram a ira e graçou peste entre eles. Então, se levantou o Finéas e executou o juízo e cessou a peste. Isso lhe foi imputado por justiça de geração em geração para sempre. Depois, o indignaram nas águas de Meribah e, por causa deles, sucedeu mal a Moisés. Pois foram rebeldes ao Espírito de Deus e Moisés falou irrefletidamente. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes ordenara. Antes, se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras. Deram culto a seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço. Pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios. E derramaram sangue inocente. O sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã. E a terra foi contaminada com sangue. Assim, se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Acendeu-se, por isso, a ira do Senhor contra o seu povo. E ele abominou a sua própria herança. E os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram os que os odiavam. Também os oprimiram os seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Muitas vezes os libertou. Mas eles o provocaram com seus conselhos. E por sua iniquidade foram abatidos. Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados. E lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles de sua aliança. E se compadeceu, segundo a multidão, de suas misericórdias. Fez também que lograssem compaixão de todos os que o levaram cativos. Salva-nos, Senhor, nosso Deus. E congrega-nos de entre as nações. Para que demos graças ao teu santo nome. E nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel. De eternidade a eternidade. E todo o povo diga, Amém. Aleluia. E aí E aí E aí Obrigado.